da Polícia Municipal, da Guarda Municipal Bem-vindo ao canal, como vocês estão? Meu nome é Felipe Hoje estamos aqui em Praia Grande no futebol de futebol tivemos uma campeonata com os melhores dos jogadores da região e eles começaram a para ver quem é o reino da praia a reina da praia e a reina da praia eu já tenho cinco reinais aqui que eu acredito que são reinais temos outros aqui e aqui temos muitos barcos aqui todo o oceano e esta bar aqui para calibrar tomar todas se você gostou do vídeo, inscreva-se se você quiser comprar na internet clique no link na descrição Shopping e Amazon.com have a nice week to you all today's deltoide deltoide e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e dizipise lemo frio a é só amanha Na mãe of the cat Miau Mãe de Mãe O que vem fácil, vai fácil. Se você não exportar para o seu contato, o que você quer, o que você sente, você nunca vai chegar. Você tem que ser esforçado em sua vida, em seus objetivos. E não escuta para os outros, escuta para vocês todos, e apenas para vocês todos. Só o que você quer dizer, o que você tem que dizer, sempre acredita em algo que é melhor para você, para você e para você. Não, não, não. Não, não, não. Oh my God! 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 Now I'm going to do some legs. Leg press. Smith. Let's do a Smith. And then I'm going to lift some waves. There. After. There we are. Yeah! Here Yes Smiles. These are some ejercies. Those are some shelves. I mean, they're the situation where they already want the Superblock. Oh my God! Amém. Atenção. Isso é fácil. Muito fácil, Mochi.